Olá, genios e gênias, tudo bem com vocês? Saiba o que acontecerá nos próximos capítulos da novela Minha Vida. No capítulo 124, segunda-feira, 11 de março, refeço uma vez a Bahá que Nurã caiu da escada e está inconsciente no hospital. Bahá conta a Barilias que Nurã sofreu um acidente e está no hospital. O Liar continua dizendo para todos que não empurrou Nurã. O médico informa a família que Nurã teve alta da UTI e está tudo bem. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!